Galera, estamos aqui ó, Jeep Compass Você pisa no pedal do freio, direção treme um pouco, está aqui a causa Disco de freio empenado, nós estamos medindo aqui, acompanha para vocês verem no relógio comparador Pode observar que está indo até 0,10, a tolerância é 0,3 Quer dizer, está um empenho excessivo, beleza? Esse exemplo que nós estamos utilizando é do Jeep Compass Porém, esse procedimento também é padrão Qualquer carro pisando freio, tremeu a direção, está a causa aí disco Você pega o Sport, o RV, todos os carros, beleza? Está só um exemplo rápido aí para vocês, efetuando a medição, certo? Tem uma tolerância pelo fabricante, porém está bem acima da tolerância Disco de freio empenado é a causa, o que vamos trocar aqui para resolver? Disco de pastilha, trocar o conjunto, acabou, vai acabar a trepidação Quando pisa no freio, o volante treme, beleza? Valeu, um abraço a todos aí, tchau tchau galera, vídeo rápido aí